Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre três lançamentos em hidratantes da Natura Todo Dia. Se trata do algodão em flor, macadamia em flor e framboesa em flor. Antes de dar início, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. E os comentários eu sempre respondo na medida do possível. Então, vou dar início ao vídeo. Gente, no ciclo 17, agora de 2018, a Natura nos presenteou com três lançamentos de hidratante. Algodão em flor, macadamia em flor e framboesa em flor. Cada um deles tem 200ml, eles vêm dentro das caixinhas. Me desculpem por não poder mostrar, porque eu recebi eles e já vendi todos, então não ficou nenhum aqui. Por isso, eu até queria ter mostrado para vocês as caixinhas, mas não deu, porque infelizmente não. Foi bom que eu vendi todos, mas eu não quis deixar de gravar o vídeo para falar aqui para vocês desse lançamento. Como vocês sabem, são hidratantes que já existem dentro da linha Todo Dia, nos frascos de 400ml. Porém, a Natura fez essa linha, tudo em flor, algodão em flor, macadamia em flor e framboesa em flor. Se trata das mesmas fragrâncias dos hidratantes existentes, algodão, macadamia e framboesa e pimenta rosa. Porém, esses três hidratantes aqui, eles são fragrâncias mais suaves, são fragrâncias para você se sentir perfumada o dia todo, são fragrâncias leves que não vai te incomodar, porque, por exemplo, o algodão é leve. O algodão em flor, ele se parece um pouquinho com o hidratante de algodão, porém, ele tem um cheirinho, mas eu achei assim, sabe gente? Na minha opinião, ele é um pouquinho, ele é suave, mas um pouquinho mais forte que o algodão tradicional. Porém, nada enjoativo e nada que vá te incomodar e incomodar alguém, né? Que está sentindo. Não, eles são todos suaves, porém, eu só achei que o algodão é um pouquinho mais suave do que esse daqui, esse roxinho primeiro, o algodão em flor. Esse hidratante, gente, de todos eles, foi o que eu mais gostei. Que hidratante maravilhoso, deixa a pele perfumada, pele macia e muito bem hidratada. Tem também o body spray do algodão em flor. Esse, infelizmente, eu não testei, não posso falar sobre ele pra vocês, né? Sobre o que eu achei. Eu senti no catálogo e é igualzinho, tá? Igualzinho ao... É suave também, tá? Quanto ao algodão em flor. E são todos em bisnaga, vocês podem perceber a diferença, né? Não é em frascos como os hidratantes de 400ml e sim em bisnaga, assim, parece pomada, né? Se a gente for ver. Mas, assim, são bonitinhos. E eu gostei muito desse kit pra presentear. Esse kit aqui é maravilhoso, gente, pra presentear, montar kit com sabonete. Ah, é lindo esse kit, maravilhoso. E cada um vem dentro de uma caixinha. Cada hidratante vem separado nas caixinhas. No ciclo 17, eles estavam... Eles tinham pra vender avulso. E tinha uma promoção onde vocês compravam os três por um determinado valor, que eu não me lembro exatamente. Falando, então, agora do macadâmia em flor, que é o do meio aqui. O macadâmia, o hidratante tradicional de todo dia macadâmia, vocês já sabem, né, que ele é bem forte, que ele é marcante. Porém, ele é refrescante e perfeito para dias de calor. O macadâmia em flor, ele é um macadâmia mais suave. Igual, igualzinho ao macadâmia tradicional, porém, mais suave. Esse daqui é mais usável, tá? Então, você que não se adaptou com o hidratante de macadâmia tradicional, você vai gostar do macadâmia em flor. Gente, é uma linha maravilhosa. Ah, eu não canso de elogiar, porque é tudo que é bom a gente tem que falar. Então, ele te deixa perfumado, a macadâmia em flor, sua pele fica bem hidratada. Porém, ele é mais suave que o macadâmia tradicional. Ele não tem o body spray, tá? Passando para o framboesa, que é o último, esse rosinha. O framboesa, ai, gente, você que é formiguinha, você aí que gosta de perfumes doces, você que curtiu o framboesa e pimenta rosa, você que gostou do body spray framboesa e pimenta rosa, se joga no hidratante framboesa em flor. Gente, que hidratante maravilhoso. Eu até preferi esse aqui do que o framboesa e pimenta rosa. Gente, que docinho viciante. Dá vontade de ficar se cheirando o tempo todo e a sua pele fica hidratada, perfumada. E ele não incomoda, tá? Ele é um docinho, porém, de toda a linha, de todos os três aqui, é o que eu achei mais marcante, tá? De todos os três. O algodão em flor é mais suave, o macadamia em flor é suave e o framboesa em flor, ele é docinho. Ai, que cheirinho de framboesa, gente. Que delícia, gente. Que hidratante maravilhoso. Então, gente, é uma linha com fragrâncias suaves que vai te deixar perfumada. Você que tem alergia a perfume, se joga nesses três aqui, compensa ter todos. Eu estou encantada com todos. Cada um, assim, eu gostei de todos, porém, o meu preferido é o framboesa. Framboesa em flor. Então, gente, é uma linha maravilhosa. Não sei se vai permanecer nos catálogos. Eu, infelizmente, não tenho essa informação pra passar pra vocês. Vou pesquisar certinho com alguma novidade e eu falo, gravo um vídeo e venho falar pra vocês. Mas aproveitem, gente. Eu acho que ela ainda está, né? Ela lançou no ciclo 17, porém, já estamos no ciclo 18, né? De 2018. E vale a pena vocês conhecerem essas delicinhas aqui, gente. Nossa, esse aqui, esse algodão em flor, que hidratante maravilhoso esse hidratante aqui. Ai, ele é perfeito. Eu gosto de usar ele pra dormir. Que delícia esse hidratante pra dormir te deixa confortável. O macadâmia em flor, você que não gosta do tradicional, se joga nesse porque vai gostar. O framboesa, pra vocês, formiguinhas que gostam de framboesa, que gostam de doces, né? De perfumes doces, de hidratante doces. Se joga nesse framboesa em flor. Gente, é uma linha maravilhosa. Deveria ter body spray dos três. Deveria. Deveria, com certeza. E eu, que não sou muito fã de body spray, iria comprar sim. Porque são maravilhosos. E vale a pena. Algum desses aqui tem o desodorante Rolon, certo? E eu vi o body spray somente do algodão em flor, que é bem levezinho também. Então fica aí pra vocês. Mais uma boa opção pra vocês presentear. Ou um kit inteiro, ou separados. Montar kit com sabonete também fica muito lindo. Fica aí pra vocês também mais um kit perfeito para dias quentes. Mesmo que o framboesa em flor seja doce, mas é um doce que não vai incomodar. Você pode se jogar nele, com certeza. E esse foi o vídeo de hoje. Peço desculpa mais uma vez por não mostrar eles, né? Fazer um vídeo mostrando as caixinhas, tudo. Porque infelizmente eu já não tenho mais nada aqui. Chegou tudo e já se foi. Vendi todos. E todas as clientes que comprou, levou o kit com os três. Não quis ficar só com um. Porque todas gostou do kit. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo.